Esse é o Logan, considerado mais tranquilo, e esse é o Thor. Eles não podem com outros cães, principalmente o Logan está cheio de marca no rosto, deve ser brigado, esse é o dono deles, infelizmente eles estão mudando para o apartamento, não tem espaço, e para não acontecer o pior, principalmente com o que é mais agressivo, que é o que eu falo, futuramente, se ninguém pega para ficar agressivo, infelizmente acaba indo para outra casa, e aqui a gente procura não deixar acontecer isso, Você está vendo assim, tido como agressivo, isso, isso. Aqui eu ponho para proteger minha mão, certo? Ó, isso, muito bem. Eu acho que não vai entrar nem na cabeça dele. Ele é problemático. Ele está com uma guia aí, viu, Sérgio? Não, eu estou vendo. Aquele não é problemático. Não, é, ficar preparado. Eu vou me arriscar aqui, vou meter a mão e acabou. Vou deixar. Você quer que eu tirei isso? Não, não, eu vou deixar. Vou tirar a guia dele. Tá meio difícil aqui. Você quer que eu tirei? Não, não, pode deixar. Eu tenho que ir. Eu vou lidar com ele. Ele está cheio de corrente, né? Ah, esse aí, rapaz, com medo de ele se soltar, ele é forte, hein? Vocês estão vendo que é um cachorro extremamente forte. O enforcador dele está errado. Nós vamos tentar pôr do jeito certo. Está com três enforcadores aqui. Quatro, sei lá. É muito enforcador. E é pai e filho. É, mas não interessa isso. Por exemplo, ó. O que ele está falando aqui, ó. É pai e filho. É, muito bem. Para ele, não interessa que é pai e filho. Eles não sabem disso. Não é como ser humano que tem consanguinidade. Para eles, é um outro macho que pode pôr em risco a liderança dele. E ele vai atacar. Como o próprio... Desculpa, seu nome? O Kleber. O Kleber. Ah, ele é agressivo. Isso. Se você souber lidar e se impor para o cão... Acabou o cão. Ele se mostra submisso a você. Mas você vai ter que ser firme. Vem. Então, nós vamos pegar ele agora. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Isso. Vocês estão vendo que... As vezes, é a falta de preparação, infelizmente, dos donos. Não sabe. Tem que aprender. Vai aprender a lidar com ele. E não sabe lidar da forma correta. E aonde, normalmente, eles têm problemas com os cães. Pronto. Vamos tirar ele daqui. Vem. Torre, né? Torre. Torre. Ele falou que é muito grande. É um cachorro muito forte. Só que assim... Nós vamos inverter esse enforcador, que ele está errado. Estou me arriscando aqui. Mais... Alços do piso. Essa é a minha proteção. E é isso que eu tenho que fazer. Pronto. Agora, com o enforcador, fica mais fácil. Ó. Tem outro enforcador. São três. Nós vamos tirar muito enforcador. Isso vai acabar atrapalhando. É porque, como ele mesmo disse... O medo de ele se soltar... Ó. Você está vendo que ele é sensível de pescoço? Então... É... Não tem necessidade de você... Quando o cão é muito sensível de pescoço... Tranco. Agredir o cão. Como você vem fazendo. Vamos ir para a sombra aqui. Ó. Para vocês terem ideia. Ó. Ei, ei, ei. Torre. Ó. Está vendo? Qualquer toquezinho, ele baixa. Então... A sombra aí. Se torna mais fácil lidar com ele. Vocês estão observando o rabo baixo. Vamos ver se ele pega o petisco. Ah. Até pegou. Está ansioso, mas... Então nós vamos fazer o que agora? A partir de agora que ele entrou no canil... Nós vamos trabalhar essa parte de agressividade dele. É... Relato do dono. Vem cá, Yasmin. Relato do dono. Ele não vai perto de outro cão. Se for, ele vai para cima. Vai agredir. Nós vamos ver. Quanto tempo eu vou conseguir controlar na frente dos meus pitbulls. Fechou? Vamos lá. Vem. Ei. Ei. Vocês estão vendo? Ameaçou que ele levanta o rabo? Não. Eu já corrijo. Não pode. É errado. Aqui não. Aqui é meu território. Aqui o líder sou eu. E você vai me respeitar como tal. A única forma que ele entende de respeito é essa. É correção. É força. É a única lei deles. Vamos. Ó. Ô. Como é? Kleiber. Kleiber. Isso aqui seria impossível. Ó. É. Pega. Se acha que você consegue pegar. Vem cá. Pode vir. Eu vou chamar o Kleiber para vocês terem noção do que é um trabalho. Tá? Entra aqui na área da piscina. Com o... Ei. Entra na área da piscina. Aí você fica mais seguro. Vai. Pronto. Fecha o portão. E aí eu posso conversar mais... Ei. Ó. Chup. Ei. Chup. Não. Isso. Muito bem. É. Chup. Ei. Parou. Eu queria um relato do Kleiber para vocês terem noção. Que quando a gente faz o trabalho aqui, isso não é milagre. É o que eu sempre explico. A metodologia, conhecimento. É muita dedicação para cima desses anjinhos de quatro patas. Isso aqui seria impossível. Impossível. Tentando catar de qualquer jeito. Com certeza. E se eu deixar ele cheirar? Ele deve que ele mordei. Tá. Então vamos lá. E... Então eu vou mostrar para ele que ele não pode atacar. Ó. Ele vai ter que deixar ser cheirado. Ó. Ser cheirado. Pronto. O que eu estou falando para ele? Ó. Seja o submisso. Pronto. Pronto. Muito bem. Pronto. Agora eu vou pôr ele para cheirar. Ó. Se acontecesse isso... Ele já tinha tentado atacar a mordida. Por que que ele não atacou e não mordeu? Tá. E a gente frisa. Não tentem isso sem o auxílio de um bom profissional. Não desses pés de chinelo que tem na rua. Peguem um bom profissional para não acontecer um acidente ou uma fatalidade. Por que que ele reagiu dessa forma aqui? Porque eu me impus sobre ele e mostrei. Ei. Aqui quem manda sou eu. Me respeita. Ponto. E é um cachorro que pelo jeito assimila fácil e rápido. Acabou. Aí eu posso sentar. Que isso é uma confiança extrema. O cão já está mais... Olha o semblante. Pronto. Eu queria que vocês vissem. Reparassem. Conseguissem reparar. O semblante dele quando estava na caminhonete. E o semblante dele aqui. Olha a diferença. É tipo assim. Aqui eu posso relaxar. Aqui tem um líder que toma conta. Então eu relaxo. Ó. Como é tido como um bom agressivo, jamais mexeria nos dentes. Isso. Pronto. Eu vou fazer o que eu quero. O líder tem que confiar. O líder é confiável. O líder não machuca. O líder não agride. Ele só vai fazer isso se ele tentar dominar. É a única forma. Do contrário. É isso aqui. Ele vai ganhar muito carinho. Muita atenção. Ao mesmo tempo. Firmeza. Em nenhum momento ele foi em cima do... É do filho dele, né? Filho dele. Do filho dele. Que é o Logan. Então o Thor está extremamente tranquilo. Você trouxe as cartuninhas deles? Não. Não. Eu nem acho que estão vacinados. Então. Mas eles estão vacinados? Não. Sim. Quando? No ano passado. No ano... No ano passado, 2020. No ano passado. Então. Mas quando? Tem que ver lá que ela... No começo do ano? Não. Foi... Era em... Dezembro. No ano passado. No ano passado. No ano passado. Novembro. Novembro de 2020. É só novembro agora. Ô... Faz favor pra mim. Pega duas carteirinhas. Olha. Como ele não crê a carteirinha. Mas ele foi vacinado em novembro desse ano agora que passou. Então. O veterinário está aqui hoje. Ele vem... Vem toda... Aí. Vai. Isso. Vem toda terça e quinta. Então hoje é terça-feira. Consequentemente ele está aqui. Ele vai fazer já duas carteirinhas. Por quê? Os cães não entram sem vacina aqui. Como o tal dono foi vacinado em novembro de 2020. Agora é só novembro de 2021. Então ele vai fazer as duas carteirinhas. Já anota o nome. Tory Logan. Pitbull. American Pitbull TRE. E... Não. Esse está com cinco anos e meio e esse com três. Tá. Você tem a data certinha de vacina? Isso aqui eu tenho porque é o mesmo do meu. Tá. Agora isso aí eu não tenho certinho. Mas aqui eu vou pegar o do meu já e faço pra você. Tá. Então já pega lá. Já faz a carteirinha dos dois. E aí já... Agora em novembro a gente já vacina os dois. Tá. Já vai entrar... Bravecto eles têm. Controle de ectoparasita, vermífigo. Tomou no começo do ano passado. Foi em reverência à pandemia que eles tomaram. Com brimidas. Só um ano passado? Reverendo. Já não tem nada. Então agora nós vamos dar pra eles. Vermífugo. Né, Negão? Vamos dar vermífugo. Vamos dar bravecto. Pro controle de ectoparasitas, pulga, carrapaco. E a vacina vai ser só em novembro. Isso já vai ser anotado nas carteirinhas deles. Que a gente tem o arquivo de todos os cães aqui, que são quase 150. Com o arquivo das carteirinhas. Então todos vão ser vacinados. Eles em novembro, mas já vão tomar vermífugo, já pode trazer o vermífugo e o bravecto. Certo? É isso aí. Bem-vindo ao Mundo Cantadorista. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.